E hoje eu venho apaixonado, mas eu vou lá, tô aqui no céu Hoje eu venho apaixonado, e vem na maquejada depois dela E hoje eu venho apaixonado, e hoje eu venho apaixonado, e hoje eu venho apaixonado E hoje eu venho apaixonado, 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 e vem na maquejada depois dela E hoje eu venho apaixonado, mas eu vou lá, tô aqui no céu O Brasil tem que pensar nos histórias, nós ensinamos a ver O Brasil tem que pensar nos histórias, nós ensinamos a ver O Brasil tem que pensar nos histórias, nós ensinamos a ver Olha, eu nasci e me criei no mundo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade Aí eu conheci o meu primeiro amor Olha, eu nasci e me criei no mundo do cavalo Mas de repente eu fui parar na cidade Eu tô escolhendo a outra manganhada Eu preciso saber como o que eu falo